A minha viola tá boa, não tem medo de ninguém A minha viola tá boa, não tem medo de ninguém Quando o sol há sobreichal, me ama com ninguém A minha viola ouçadona não tem medo de me ver A minha viola ouçadona é na sua e no coração É boa se afastar, alegra o meu portão Vai buscar dentro de mim as aves que lá estão A minha viola ouçadona é na sua e no coração A minha viola ouçadona é do ânimo de pegar Quando estou eu longe dela, não sei de que vai Ela é que me senti, não sabe se marcar A minha viola ouçadona é do ânimo de pegar A minha viola ouçadona é do sertão de Pernambuco Sou ela que vive assim, ao ver o sertão de Pernambuco Vem sendo que nasce de fruta, deixando todo fogo maluco A minha viola ouçadona é do sertão de Pernambuco A minha viola ouçadona é do seguro A minha viola ouçadona é do seguro A minha viola ouçadona é doaprès-mai Tchau, tchau.